Dos calendários aqui, das garotas? A gente mesmo, a gente mesmo. Vocês vão mudando ou é sempre... Vão mudando, elas vão ficando velhas, né? Vai pegando muita estrada, a gente muda. Vai pegando mais novas. Qual é que você mais gosta daqui, você particularmente? Ah, eu gosto das loiras, todas. Não, eu não acredito. Olha o que tem aqui, senhoras e senhores. Tem que desplugar, é. Atenção. Antes que você ache que um deles usa isso aqui, não. Eles ganham isso nos shows, não é isso? Você que ganha isso, Rodolfo? Joga no palco. Joga no palco. Então vai ficar aqui no palco nessa próxima, pra dar sorte, porque agora tem um convidado. Mas antes disso, peraí, peraí, senhor. Falar dos shows. Valeira. Sepultura. E atenção, atenção. Mano. Mano. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL